Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Joaquim. E eu sou a Thalita. E hoje a gente vem aqui fazer o desafio. Quem já assistiu o canal, já viu que a gente já fez aí alguns videozinhos. E hoje eu vou fazer o desafio pra ver quem que vai fazer, vai encher a minha bandeira em menos tempo. Deixa o like aí se você tá torcendo pra mim, vai. Pode começar, né? Agora quem tá torcendo pra Thalita, inscreva aí Thalita. Deixa um like. Você não marcou o tempo? 40 minutos, pode ir? 24 minutos, 15 minutos. Se inscreva. 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 Até mais. Até mais. E aí